Olha só a Ana, ela abriu esse quiosque em um shopping de São Paulo para vender sorvetes da minha marca, a Geloucura. É que as minhas sorveterias sempre fizeram muito sucesso na minha cidade e eu queria expandir o negócio. Aí, cedia a ela o direito de usar a minha marca e revender meus sorvetes. Agora, ela é minha sócia nesse quiosque. É o que se chama de franquia. Antigamente, a franquia era simplesmente uma sessão de direito de uso de uma marca. E hoje, o que é muito praticado é a franquia de todo um formato de um negócio. Quando um empreendedor compra uma franquia, ele já está comprando a marca, a linha de produtos, a decoração da loja, o ambiente, a forma de produzir, a forma de atendimento, o treinamento dos funcionários. Por isso que é muito comum nós termos a experiência de ir numa lanchonete em qualquer bairro, qualquer cidade da mesma marca, né? E encontrar sempre a mesma decoração, os mesmos sanduíches, os mesmos refrigerantes, os mesmos lanches. Porque aquilo é uma franquia, aquilo é um formato de negócio fechado. O sistema de franquia tem dado certo pra Ana e seu quiosque. Mas como tudo na vida, há prós e contras, não é, Ana? Este é o franqueador, dono da marca de sorvetes. Ele faz questão de explicar tudo o que sabe pra Ana sobre a gestão do negócio. Treinar mesmo. Isso facilita muito, certo, Ana? Isso sem falar na tranquilidade que é trabalhar com uma marca de sucesso como a Geloucura. Praticamente vende sozinho. Mas nem tudo é um mar de rosas, não é, Ana? Ah, os custos pra ter uma franquia podem ser altos. Exatamente por se tratar de uma marca já testada e aprovada. Claro, entendi. Mensalmente o franqueador exige a participação nas vendas ou cobra taxas fixas. Mas você vende bastante, né? Então, Ana, se você continuar assim, os resultados positivos pro seu negócio vão aparecer. No caso do franqueado, ele tem menos risco do que começar um negócio do zero. Porque, afinal, ele começa um negócio que tem uma marca conhecida, que já é reconhecida pelo público, que já tem um status. Ele também tem todo o apoio de conhecimento do negócio que é transferido do franqueador ao franqueado. Claro, tem menos riscos, mas também tem menos ganhos. E outra desvantagem é a falta de liberdade. Às vezes, o dono do negócio pode querer criar uma nova linha de produtos, mudar a decoração. E ele não pode, ele tem muita falta de liberdade porque ele tem que obedecer aquele formato determinado da franquia. Senão, ele vai descaracterizar o negócio e isso está previsto em contrato. Já o franqueador também tem vantagens e desvantagens. A vantagem para um franqueador de expandir através de uma rede de franquias é que ele tem que investir menos capital, porque, afinal, ele vai ter um monte de sócios, que são os franqueados, que aportam capital para abrir unidades da franquia. Por outro lado, o franqueador também tem um risco, que é o controle da qualidade. Ele precisa ter muito cuidado para que cada franqueado mantenha o padrão de qualidade, o padrão de serviços de atendimento da franquia original. Você sabia que 80% das empresas do mundo são familiares? É isso mesmo! De cada 100 empresas, 80 são controladas por famílias. E aqui no Brasil não é diferente. Quantas empresas familiares você conhece? Das grandes e das pequenas empresas? Elas estão por toda parte usando e abusando de vários tipos de mercado. Então, amigo, bem-vindo ao universo da pequena empresa familiar. Mas muito cuidado! Use, mas não abuse muito. É grande o desafio de conciliar negócios e família. Você já pensou? É tudo uma questão de saber administrar. Não desista! Use e abuse do que há de melhor na união familiar para superar todos os desafios. O gestor familiar, normalmente, tem um compromisso com o negócio que uma pessoa que não fosse da família não teria. Ele tem um compromisso de longo prazo. Ele quer que aquela empresa siga por muitos anos, que os filhos continuem na empresa, os netos. Então, existe um compromisso maior. Com isso, as empresas familiares passam uma confiabilidade para o mercado muito grande. Agora, a empresa familiar também tem problemas, riscos que podem acontecer. O mais comum é a dificuldade de separar os interesses da família dos interesses do negócio. E essas questões afetivas, emocionais, podem influenciar na gestão e vice-versa. Às vezes, a gestão da empresa pode levar a conflitos familiares sérios. Outro problema é a dificuldade da sucessão numa empresa. É muito comum nas famílias ter pais autoritários, centralizadores, que não gostam de dar liberdade para os seus filhos. E esse problema se reproduz na empresa. O pai fundador, às vezes, tem muita dificuldade em delegar responsabilidades para os seus filhos. Por isso, a empresa familiar tem que estudar muito, tem que refletir muito a respeito de todas essas questões delicadas que envolvem uma família na gestão de uma empresa. Olhem sua volta. Pense em seus pais, seus irmãos, seus filhos. Será que dá para imaginar uma empresa familiar? Use, mas não abuse muito. Talvez sua oportunidade seja outra. Então, seja bem-vindo ao mundo das franquias. Pesquise muito. Use e abuse das pesquisas. Encontre a melhor franquia e siga em frente. Olhe sua volta. O que você vê? O mundo está aí, cheio de oportunidades. Descubra os arranjos produtivos locais. O potencial da sua região, seu bairro, sua rua. Use e abuse das pesquisas, da informação, do conhecimento. Venha para o mundo das pequenas empresas. Esse mundo maravilhoso, cheio de desafios e surpresas. Venha para esse mundo que não para de crescer, de gerar empregos. Porque aqui você pode usar e abusar.